Música 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 1, 2, 3, canela E ai venenininho? Tamo junto Vamos pra cima já Hoje tem Hoje tem joga E avelando Pardiao Hoje diante veneninho lá Vamos para o Marco Aurério Beleza? Vamos ver se tá tudo certo hoje Vem nessa partida Vem, tem vi a coragem de jogar todo de branquinho No campão de terra Almeida Almeida Caralho, cusão! Acabou que é onde eu fiz um pênalti, um campeonato do Benfica, acabei machucando um pouco o meu joelho aqui, a batida foi bem forte. O museu não tá bom ainda não. Muita terra, muita areia, acendiu a luz, eu trouxe uma garrafinha d'água pra molhar. Caralho, o maluco é bravo, porra. E aí, você, tô procurando um site confiável pra comprar suas camisas de time. Então, você precisa conhecer a J Jersey. Nela, você encontra uma enorme variedade de camisas de time, desde os clubes mais famosos até as seleções de todo o mundo. Tudo de altíssima qualidade e com preços imbatíveis. Entrando no site, você vai se deparar com uma interface super fácil de se navegar, seguro e oferece diversas opções de pagamento. Você pode escolher a sua camisa favorita e finalizar a compra em poucos cliques. Além disso, a J Jersey tem um atendimento ao cliente excepcional. Se você tiver qualquer dúvida ou problema, a equipe estará pronta para te ajudar. Então, não perca mais tempo. Entre agora mesmo na J Jersey e garanta sua camisa do seu time favorito. Ah, e é claro, usando o cupom M32, você vai ter descontos exclusivos. Em defesa do Bernenê cara a cara. Fez o Y e doce e nem ele. Perdeu, Berneu, Berneu. Super! O que é isso? 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 Nós somos vano.